Fala galerinha aqui no Jandé Fute, que acompanha aqui o canal, um abraço pra todo mundo, saudações especialmente pra torcida rubro-negra. Cara, é incrível. Tô na quarta tentativa de fazer esse vídeo e a última, o celular caiu aqui, né, no encosto aqui do que eu boto pro celular ficar em pé. E aí foi livre pra tudo que é helado. Incrível como o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo, mas às vezes o ao vivo dá errado, né. Bom, sextou, sexta-feira, um dia ensolarado, um dia bonito em Recife. E, pô, vai, tá todo mundo querendo aproveitar aí uma prainha, um happy hour, tá começando a organizar aí um churrasquinho. É top de linha, né, top de linha. Então, um abraço pra todos vocês aí e que curtam o seu final de semana. E agradeço, né, por estar aqui sempre aguardando meus conteúdos. Eu não tava fazendo os conteúdos ultimamente por conta de questão de compromissos. Eu tava trabalhando, teve questão de trabalho, né, de compromissos com o trabalho e também porque eu jogo liga de futsal. E teve treino na quarta-feira, teve jogo. Ontem eu tava na Ilha do Retiro, galera. Pra quem me acompanha lá no Jandé Fute, no Insta, aliás, se você não me segue lá no Instagram, bota lá, arroba Jandé Fute, pô, só tem eu lá. Você vai achar rapidinho. Então, segue lá, curte o meu trabalho. Que lá eu tenho com mais, eu falo com mais atualidade, né, do que aqui. Aqui é só quando realmente eu tenho tempo pra poder gravar, até porque vocês tão vendo aí os imprevistos que acontecem pra fazer um vídeo, né. Muitas vezes eu digo, galera, vocês não sabem o quanto é difícil gravar vídeo. O cara erra, o cara, acontece o acidente do salar cair, acontece da luz apagar, enfim, é uma série de coisas que acontecem. Então, por isso que eu peço a vocês, encarecidamente, que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative notificações, que às vezes o YouTube não manda. Às vezes o YouTube fica birrento comigo, não manda meus conteúdos, mas tô aqui com vocês, fazendo conteúdo pra vocês, beleza? Vim aqui falar sobre três temas. O primeiro tema, aranha, goleiro da base do esporte que está emprestado ao Palmeiras. E o Palmeiras falou, né, que vai comprá-lo. Vou passar aqui os valores reais, porque foi um passado uma informação. E agora, o Palmeiras desmentiu e o esporte divulgou a informação real que saiu lá no GR, inclusive. O outro tema é a questão do Bahia, rapaz. O Bahia, Grupo City, todo mundo naquela euforia. Pô, o Grupo City agora é safo, coisa e tal. Mas o que aconteceu até o momento? O Bahia tem duas derrotas na temporada seguidas. Uma no Campeonato Baiano e outra na Copa do Nordeste. Vamos falar sobre o Bahia aqui. E também, vamos falar rápido sobre esporte e retro. Um jogo que vai ser muito importante pra questão de liderança, pra questão de, vamos dizer assim, de manter a invencibilidade do esporte e manter também a pegada de vitórias do esporte na temporada. O técnico Enderson Moreira falou algumas coisinhas e eu vou passar aqui. Inclusive, saiu na imprensa. Sábado, galera, vai ter jogo esporte e retro. Infelizmente, vai ser mais uma vez que eu não vou poder fazer o conteúdo rápido. Vou logo dizendo aqui porque eu vou trabalhar no sábado. Então, dificilmente. Eu não vou poder ver o jogo. Mas, vamos comentar depois. Vou ver o repeteco do jogo. Vou falar dos lances. Enfim, vou fazer, mas não com a frequência natural de fim do jogo, pra postar coisa. Não vou poder fazer isso. Ok? Bom, vamos pro primeiro tópico sobre o goleiro Aranha. Vamos lá. Essa luz aí, às vezes, implica comigo. Goleiro Aranha. Goleiro da base do esporte que tá emprestado ao Palmeiras. De início, o Palmeiras já sinalizou que vai comprar o atleta. O atleta interessa ao alvo e verde paulista. Porém, foi divulgada uma notícia de início de que o valor era 80% dos direitos que o Palmeiras ia adquirir por 2 milhões. E não procede essa informação porque foi negado. Só lembrando, 20% é do esporte. Pertence ao esporte. E não foi divulgado isso. Foi negado pelo Palmeiras. Essa notícia não procede. A notícia que procede foi a que o esporte deu no GE. O esporte avisou pra imprensa, né? Divulgou pra torcida, de que o valor real é de 800 mil por 60% do passe. 60% do passe. E se o Palmeiras quiser mais 20%, ou seja, 80%, pra chegar em 80%, vai ter que soltar 1 milhão e meio de bagatela. E aí o esporte vai ter essa negociação aí com o Palmeiras e o atleta. A única coisa verdadeira da primeira fala é que 20% pertence ainda ao esporte, de fato. Galera, o que eu acho? O que eu acho dessa notícia? Ao meu ver, é um negócio natural, normal. Não vejo como um negócio tão barato. Por quê? Vamos lembrar, galera, que o esporte não é um polo forte no cenário mercado financeiro. O mercado do esporte não é aquecido de vendas e de compras de jogadores. E isso o mercado reconhece. O esporte, o último tiro certo que o esporte deu no mercado até o momento que você diga vingou, jogou muito, está jogando muito e está dando conta realmente do esporte e ele foi um futuro promissor e virou futuro. Isso se chama Joeliton. E essa negociação, ela já vai lá para quase oito anos. Então é muito tempo. Foi em 2015 que ele saiu daqui. E aí já tem oito anos, bem dizer, que ele já saiu daqui. Foi a única venda que vingou. Você diga assim, meu irmão, esse bicho está com meio na bola. O último foi Joeliton. Gustavo foi para um polo que não é tão forte no futebol. Então não dá para dizer que ele está, vamos dizer assim, que ele está num nível bem acima, que está estourado, que está num nível acima. Então não dá para você julgar muito. Gustavo e Mikael, a gente já sabe, não rendeu no Salernitana, também não teve tanta oportunidade pela questão física. e também no Internacional foi reclamado da sua atividade, da sua questão física. Então ele não estourou. Então não dá para dizer que Gustavo e Mikael foram os, vamos dizer assim, as moedas mais fortes do esporte nos últimos anos, entre aspas, para vingar no mercado. O mercado ainda não entendeu. Inclusive os valores de Gustavo e Mikael, a torcida mesmo disse, ah, foi muito pouco. E eu também vi que não é muito pouco, porque o esporte, ele não é um clube que vende todo ano. Não é um time que compra jogadores no mercado todo ano. E você pode ver, o Vitória, da Bahia, é um exemplo no Nordeste, de time que está sempre aquecido. Desde que eu me entendo por gente, o Vitória vendia jogadores para o Sul e Sudeste, para fora do país. e o Vitória no ano passado, se eu não me engano, vendeu o zagueiro por 3 milhões. Ou seja, o Vitória está sempre, mesmo na Série C, coisa e tal, mas está sempre em ascensão no mercado, vendendo ou tendo alguma movimentação. O esporte não. Inclusive eu vi uma matéria no GE de que o esporte quer vender o Juba esse ano. Quer vender o Juba para que o esporte tenha um dinheiro na caixa, feito ano passado com o Mikael e com o Gustavo. Por justamente isso, o esporte está precisando fazer o mercado dele aquecer para poder ele ter um, entre aspas, respeito no mercado. Então, eu vejo que o dinheiro que o Palmeiras está botando com essa negociação é um dinheiro muito bom. Não é um dinheiro tão baixo porque o esporte não é uma referência. O esporte não é uma referência. A gente está aí há anos sem botar um cara para fora do país, sem botar um jogador para ser titular num Flamengo, titular num Corinthians. A gente está há muitos anos sem fazer isso. Então, como é que vocês, torcedores, muitos torcedores que falam que está pouco, querem que o esporte pegue um jogador da base que disputou a Copinha pelo Palmeiras, que foi campeão, foi um dos destaques, ok? Mas é Copinha e, tipo, não é um campeonato em que ele é o titular do esporte e está tentando ser vendido. Ele não é nem titular no esporte. Ele acha que é a quinta ou sexta opção. E, tipo assim, o jogador ainda precisa ser lapidado para que o mercado olhe e fale, não, espera aí, esse goleiro aqui é diferenciado. E sem contar que goleiro é barato no mercado. Goleiro não é caro, goleiro é barato. Enfim, é uma posição barata assim como zagueiro, lateral, enfim. Então, galera, vamos com calma sobre essa questão do Aranha. Os números reais é o que eu falei aí para vocês. Vamos passar agora e aí é a minha opinião sobre isso, né? Vamos passar agora para o grupo City, Bahia City, né? Que eu costumo chamar de Bahia City. Cara, na moral, está me surpreendendo de forma negativa o Bahia nesse início de temporada. Né? O... houve um oba-oba muito grande aqui no Nordeste sobre o grupo City. Claro, óbvio, evidente que ia ter esse oba-oba por conta da questão de um time do Nordeste ser comprado pelo grupo City. Então, assim, sempre quando tinha um grupo de investidores vindo para o Brasil, a Toma especulava que o Nordeste era um dos polos. E a Toma dizia não, isso é perua, ninguém vai querer investir no Nordeste. E veio investir no Nordeste o grupo City foi o primeiro grupo a adquirir um time nordestino. Então, todo mundo criou aquela expectativa. Torcedor do esporte, nossa, ficou falando, ó, agora pode entregar as taças para o Bahia porque acabou-se. Eles vão ganhar tudo. E não é assim. Eu até falava, galera, né? Falava até para os meus seguidores lá no Jandefute no Instagram. Siga-se se você puder lá no arroba Jandefute, mesma coisa aqui do YouTube, lá no Instagram também. Falava, galera, vamos com calma, futebol é jogado no campo. O técnico que chegou no Bahia que é o o Portuga lá, né? Ele vai ter que dar uma liga para o time, está em início de trabalho, então calma aí. Tudo pode ser, vamos dizer, determinante para que o trabalho funcione. E outra, o que eu vejo do grupo City é trabalho a longo prazo. A curto prazo eles não querem fazer trabalho, eles querem fazer trabalho a longo prazo. Mas não esperava duas derrotas, principalmente para um time chamado Jacobinense. Mesmo que o Bahia bota o time alternativo, mas não precisa de muito para ganhar desse time Jacobinense, vamos e convenhamos um grupo City para vencer um Jacobinense. Eu acho assim, com todo o respeito à equipe, mas precisa de um time totalmente estrelado, titularíssimo, para jogar contra o Jacobinense e vencer? Acredito que não. E aí, de forma ruim, o jogo foi e o Bahia não conseguiu o objetivo e sofreu um gol de pênalti, um belíssimo pênalti, uma belíssima cobrança de pênalti na forquilha, ali no, na forquilha não, na bochecha da rede, do lado esquerdo do goleiro, que o goleiro buscou, mas não achou não, não dá pra achar, né? quando você bate lá, bate lá no, na bochecha da rede, é difícil. Enfim, e aí, Copa do Nordeste, Sampaio Corrêa, incrível como o Sampaio Corrêa dentro de casa, contra quem quer que seja, ele manda e desmanda. Por mais que o Bahia fez um jogo decente, mas o Sampaio, ele, ele doma, né, lá dentro, as ações. E, e o Bahia, me surpreendeu negativamente esse início, não é um time que tá envolvendo os adversários, como todo mundo, inclusive lá na live de Luiz, torcedores do Bahia falavam, vai ser goleada, é, o Bahia vai deitar, e não tá sendo isso, porque o futebol, galera, realmente é jogado, não é falado, não é especulado, o futebol é jogado, e, de fato, o Bahia precisa melhorar, claro, o seu desempenho, algumas peças precisam, se encaixar no elenco, pra que possa, de fato, dar certo, né, o trabalho do português, do técnico português, ok? Então, eu acho que o Bahia, acho que vou dar mais uns, três, quatro jogos, pra poder ver, acredito eu que vai, vamos dizer assim, evoluir, mas, acredito que, no início aí, não foi tão bom pra Bahia, não, vai ter que correr atrás do Preju, né, até porque, perder mais uma na Copa do Nordeste, é muito, relevante, né, se você perde dois jogos na Copa, dois jogos na Copa do Nordeste, que é um tiro curto, no primeira fase, fica muito difícil pra você buscar os pontos depois, o Bahia que o diga, o Bahia foi eliminado no passado pelo esporte, na penúltima rodada, a última rodada ali, da primeira fase, justamente porque teve que correr atrás dos resultados negativos, e aí já era tarde, né, Copa do Nordeste tem isso, regularidade, por isso que eu não cobro, no primeira fase, um bom desempenho, eu cobro vitórias, eu cobro pontos, que é pra poder a gente classificar bem, passando agora pra esporte em retro, falando por último, né, o técnico Whindersson Moreira, no GE, falou que chegou a hora de lapidar a equipe, chegou agora a hora de afunilar e melhorar a sua equipe, né, ele tá gostando da evolução, segundo palavras dele, o time do esporte de fato está evoluindo, não é porque meteu 6x1 no Belo Jardim, não, é porque de fato, o esporte vem melhorando um pouco o seu desempenho, em termos de jogadas mais firmes, de identificação de jogadas ali, né, você pode ver que o jogador entra e sai, sai um jogador, entra outro e a identidade do time jogando em campo parece a mesma, eu falei isso no live, no vídeo aqui pós-jogo, e de fato é isso, então, é bom, né, a gente buscar, entender o trabalho do Whindersson Moreira, pra depois tecer alguma crítica em cima, claro, vai ser usado base, vai ser utilizado, jogadores da copinha, isso tudo tem um processo pra ser feito, mas, o trabalho que ele está fazendo é muito sério, e eu acho que um trabalho sério não pode ser destruído, por mimimi, ou opiniões, meramente opiniões, ok, eu acho isso, eu acho que o trabalho do esporte tá no caminho certo, 5 jogos invicto, 4 vitórias e 1 empate, pra mim tá de excelente tamanho, pra um início de temporada do esporte, porque eu acho que nas últimas 3 temporadas, o esporte não iniciou bem não, dessa forma não, então é de se valorizar o início, só o início do trabalho, vamos ver mais à frente, mas claro, precisa de peças chegar, coisa e tal, e o esporte vai jogar contra o Retro, acredito eu, que com o time principal aí, com as principais peças, o Gabriel, possivelmente pode fazer essa dupla aí, no jogo, com o Wagner, eu acho que o Wagner, vai ser um pouco mais recuado, o Wanderson se encontrou no último jogo, possa ser que ganhe essa oportunidade, mas aí o Edinho, no lado direito, tá fazendo um bom trabalho, ao meu ver, acredito eu, que as peças estão se melhorando, e o Retro vai ter um pouco de trabalho, para jogar contra o esporte, mas claro, é uma equipe qualificada do Retro, no último jogo, empata com o Náutico, acredito eu, que o Náutico foi prejudicado, por um gol, um pênalti não marcado, acredito que aquilo, foi pênalti, pela carga excessiva, que ele deu no lance, por mais que tocou na bola, mas a carga excessiva, é imprudência dentro da área, e aí ele derrubou o jogador, e para mim foi pênalti, mas o Retro empatou o jogo com o Náutico, e esse resultado segurou o Retro, que estava ganhando, 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 e segurou o Retro, então eu acho que essa é a hora do esporte se aproveitar, diante do Retro, beleza? Bom, é esse o vídeo que eu fiz, espero que o esporte, entre com o time que está vindo aí, eu acho que o Matheus Vargas realmente, vai perder esse espaço, como já perdeu, diante do Belo Jardim, ele não entrou, e acredito eu que o Jorginho é o jogador aí, para essa posição, e vamos embora, vamos ver o que vai acontecer, acredito que o esporte tem tudo, para conseguir uma vitória apertada, mas conseguir uma vitória, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal.